Bem-vindos, senhores! É mais um vídeo no canal do Turco, e vamos falar um pouquinho do meu quadro de jogos aqui. Faz mais de um ano, mais ou menos, que eu comecei a montá-lo, que eu comecei com a ajuda da minha namorada, se eu não der os créditos pra ela vai ficar muito brava, a pensar nele, a desenvolver ele, a deixar ele mais ou menos do jeito que ele tá hoje. Tem mais algumas coisinhas a serem feitas, mas eu acho que é basicamente isso aqui que ele vai ficar, pelo menos por algum tempo. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada um dos aspectos dele, inclusive dessa bandeira linda do Palmeiras que tá aqui, que vai com certeza gerar alguns dislikes no meu vídeo, mas tentem não ser tão agressivos assim com o meu time. Ninguém já sofreu bastante torcendo pro Palmeiras, não me façam sofrer mais com os dislikes. Brincadeiras à parte, vamos lá então falar um pouquinho de cada um dos aspectos dele aqui. Vou começar por esses dois suportes de bancada aqui, que na verdade são carrinhos, tá vendo que dá tempo pra ver que tem rodinhas aqui embaixo. São carrinhos de ferramenta que eu comprei na Leroy Merlin, inclusive eu acho que é esse aqui, tá vendo? Dá pra ver que ele tá um pouquinho amassado, eu consegui um desconto muito legal nele, porque ele tá com esse amassadinho aí, mas não me incomoda nada e o desconto foi bem legal. São dois carrinhos desse, esse aqui tem a diferença de ter essa gaveta, aqui ele custou um pouquinho mais caro também pela gaveta, mas eu achei que era necessário e deu um toque legal pra bancada, que tem na parte da mesa aqui, uma madeira, não sei que madeira que era, não entendo porra nenhuma de madeira, mas que acabou ficando muito legal, ficando mais ou menos combinando com o resto dos carrinhos de ferramenta ali. Eles são, ela é prendida, ela né, na verdade a madeira é prendida nos carrinhos com esse, é, eu não sei, eu não gosto de alguma coisa, sargento, alicate sargento, sei lá o nome dessa porra aqui, três de cada, três desse lado aqui, aqui tem dois, calma que eu vou falar dessa caveira, calma hein, tem dois aqui, porque a outra tá sendo usada aqui, mas calma que a gente chega lá, chega nessa parte aqui que eu tô um pouco me precipitando um pouquinho. Aqui na bancada tem uma baguncinha tradicional, eu não vou arrumar pra ficar gravando vídeo, pra mostrar mais ou menos o como de fato as coisas são aqui. Aqui tem uma GoPro, a GoPro que eu costumava usar pra gravar os meus vídeos antes de comprar o Oculus Rift, tenho o meu Nintendo Switch com o Zeldin aqui, e eu tenho alguns jogos, outros jogos, mas eu comprei na versão digital que é a mais barata no Brasil. uma caixinha da Razer Studios muito maneira, que veio uma camiseta, tamanho M, notebooks da minha namorada, esse aqui também é da minha namorada, mas ela me deu pra usar, na verdade meio que roubei dela e acabou ficando pra mim, porque ela não tava usando. Coisinhas do Palmeiras aqui, a minha placa de vídeo que deu uns artefatos, ela meio que foi pro saco, e aí eu desmembrei ela em três e fiz uma decoração com ela aqui. Poderia ter tentado arrumar, mas acabei comprando uma 1060 na época e agora eu tô com a 1080 no meu PC. Tem essa lumináriazinha aqui que ela é legal, mas tem uma luz chata pra caramba, que é quente, e isso aqui esquenta que nem um capeta, essa porra aí. Mas aí eu ligo, eu gosto dela, eu gosto de quando eu desligo a luz, pera aí, vou tentar fazer isso de maneira agradável. Fica um clima legal, tá vendo? Fica bonitinho, eu acho que fica legal quando eu desligo e deixo só ela ligada pra dar um efeito bacana. Continuando aqui, eu tenho dois painéis de ferramentas que eu uso pra aprimorar os meus equipamentos de gravação e algumas coisinhas de ferramenta mesmo. Tem alguma coisa pra soldar, tem um óculos meu aqui, um reloginho, trena, estilete, nível, algumas coisinhas de ferramenta, tem uma webcam perdida aqui, óculos de bicicleta, enfim. Tem de tudo e nesse aqui tem mais um pouco ainda. Foto minha, da minha namorada e da minha cachorra. Outra camerazinha, microfone de lapela, microfone do Xbox One, outro microfone de lapela, gravador, carregador, carregador, aqui os dois controlezinhos do Oculus Rift, mais um microfone de lapela com um monte de fios aqui, USB, uma cacetada de coisas ali que eu nem sei o que tem ali e, enfim, várias coisinhas que eu gosto de ter acesso. Ah, tem mais um fone aqui, um fone sem fio, eu sou maluco dos fones e um monte de fone. Acabo usando só um, o Mais Make-A-Track, que eu acho o mais confortável. Eu gosto de ter tudo à mão, tudo só, fazer isso, ó, tirar, já tá disponível pra usar. Às vezes eu esqueço de carregar, mas, enfim, paciência, eu tento pelo menos deixar da maneira mais prática possível. Falando um pouquinho das caixinhas aqui, tem algumas, eu deixo na frente algumas que eu gosto mais, como, por exemplo, esse estabilizador de movimento aqui, o DJI Osmo Mobile aqui, que é o que eu tô usando, eu não vou conseguir mostrar ele, mas é porque eu tô usando ele aqui pra fazer o meu vídeo, ele deixa o vídeo bastante estável, tem uma caixa da minha placa-mãe ali, a caixa do Nintendo Swift, Swift, eu falo Swift toda hora, Switch. O Universal Hub aqui da Fanatec, uma edição de colecionador do Grupo Turismo 5, que eu comprei em 2011, 2012. Mais uma caixinha escondida aqui, caída no canto, tadinho. A do meu câmbio TH8RS. E aqui temos mais algumas caixinhas, alguns equipamentos que eu gosto bastante. Caixinha da Mi 80, do Oculus Rift, do Oculus Rift, não, dos controles do Oculus Rift, do meu processador, do microfone que eu tô usando ali, e aqui também, mais algumas coisinhas, inclusive a caixinha da GoPro que tá aqui. Bom, é basicamente isso no que diz respeito a equipamentos. Ah, tem essa gaveta aqui, mas é o caos dessa gaveta aqui. Olha isso. Tem um tablet, tem uma conta da NET, ou não, o que que é isso aqui? Conta da CPFR, eu preciso apagar a luz. Um iPad e um monte de ferramenta nessa gaveta aqui que é uma zona, simplesmente uma zona, eu não consigo deixar ela arrumada nunca. Bom, de equipamento é basicamente isso que eu tenho pra mostrar. Então vamos pra essa caveirinha aqui que vocês devem estar curiosos em saber do que se trata essa belezinha. Ela, eu comprei ela no Mercado Livre, ela é o meu suporte do Oculus Rift, tá vendo que tem uma espuminha aqui, uma meia com espuma aqui embaixo pra proteger a lente do Oculus Rift, que eu coloco sempre quando eu vou guardar ele, mas ele fica assim. Eu acho um jeito bem legal de guardar o óculos, eu não tinha onde colocar ele. E aí, minha namorada deu a ideia de colocar essa caveirinha aqui, e eu acabei comprando uma no Mercado Livre um pouco mais espalhafatosas do que eu gostaria, mas, no fim, acabou ficando legal. Ela tá grudada aqui com uma truta dapla face pra não se mexer e não correr o risco de cair. E é basicamente isso. Não tem muito segredo. Ela só meio, só chama atenção, mas ela é bem simples no fim das contas. É só um suporte, é só um guardador do Oculus Rift pra deixar ele da maneira mais segura possível. Aqui, como eu disse, eu gosto de deixar as coisas penduradas pra deixar elas o mais acessível possível quando eu quiser. Tem o volante da BMW e o volante aqui com o Universal Hub da Fanatec, os dois pendurados aqui. Tem mais um volante pendurado aqui também. Esse aqui eu comprei pro G27. Ele tem mais do tamanho da NASCAR, dos carros da NASCAR, por exemplo, do Stock Car da NASCAR. E eu não uso tanto esse aqui, mas se eu quiser também, tá só um parafusinho segurando ali, é só atirar. Aqui também tem um, que é o original do G27. Eu dei uma pintadinha nele ali, uma passada de fita isolante ali. E aqui temos essa arminha que era do meu avô, depois passou pro meu pai e agora tá comigo. Uma garruncha que, se eu atirar, o tiro literalmente vai sair pela colabra. Junto com aquela edição de colecionador que eu falei antes ali, que eu tinha do Playstation 3, do Gran Turismo 5, veio esse carrinho aqui, muito bonitinho, que eu deixo ele à mostra. Porque eu acho esse Nissanzinho muito bonito, eu gosto bastante dele. Temos um hub aqui, de internet, porque o modem tá lá no outro quarto, no quarto que eu durmo, e eu deixo esse aqui, porque não costa nada Wi-Fi, nada sem fio, no que diz respeito ao meu computador, porque tudo que é Wi-Fi acaba ficando perdendo um pouco de estabilidade da conexão, etc. A conexão no Brasil com os jogos online já não é muito boa, então se a gente usar Wi-Fi fica pior ainda. O meu cockpit é basicamente o mesmo, vocês devem estar percebendo que eu tô com um monitor a menos, porque ele queimou, eu mandei ele arrumar, mas eu acho que tá com um problema de maior contato na USB. De qualquer forma, eu não tenho usado mais ele, porque eu tô tentando correr sempre com o Oculus Rift agora, inclusive tá me fazendo falta jogar no automobilista, porque o automobilista ainda não tem suporte ao Oculus Rift, eu sinceramente acho que não vai ter tão cedo, se é que um dia vai ter. Mas a vida dá limão pra gente e a gente tem que fazer limonada com isso, né? Eu tinha esse suporte aqui e eu tinha necessidade de deixar o microfone o mais perto possível na hora de eu gravar com o Oculus Rift, porque eu não tô vendo nada além do jogo. Então eu consegui achar um jeito de usar essa porra aqui que eu esqueci o nome, juntar com um pedacinho de madeira que já tava sendo usado pra suporte do microfone e grudar ele no suporte do monitor que eu usava no terceiro monitor aqui que foi pra arrumar. Não ficou o ideal, eu tenho algumas dificuldades, às vezes eu bato meu braço nele, mas eu acho que ficou da melhor maneira possível que eu consigo deixar agora. Enfim, eu tenho... mais ou menos eu acho que eu tô gostando bastante desse cockpit desse jeito aqui, então provavelmente vai ficar assim. A única mudança que eu vou fazer é eu vou vender os três monitores depois que eu arrumar esse terceiro aqui e comprar um ultra-wide de pelo menos, pelo menos 32 polegadas pra deixar aqui e eu poder pelo menos jogar um pouquinho com o automobilista que tá... Eu tô sentindo falta de brincar com ele, eu gosto bastante desse simulador da Razer Studios e espero assim que eu tiver um monitor decente poder voltar a jogar com ele. Aqui eu tenho um iluminador, um painel de LED com luz aqui que geralmente fica mais ou menos nessa posição aqui assim pra iluminar o meu rosto quando eu tô jogando pra deixar a imagem um pouco melhor. Ele é um tripé de câmera normal, tá vendo? Aqui eu adaptei, tudo a gente faz na gambiarra aqui pra ser usado com esse painel de LED. Isso aqui é um suporte de celular, mas que na verdade eu uso pra deixar a GoPro aqui quando eu tô usando alguma terceira câmera, porque no modo geral eu uso essa webcam aqui, é uma da Logitech, eu não sei o modelo dele, mas é um modelo genérico que não é do demais, que tá grudado aqui com esse negócio que na verdade era um suporte, um apoio de livro. Aí eu dei uma torcida, grudei aqui atrás e virou esse suporte da câmera aqui que fica virada pra mim quando eu tô jogando aqui, quando eu tô sentado no meu cockpit, que aliás, ó, já tá rasgando. Ô, Cockpit Extreme, faz um patrocínio aí pra nós e dá um banco novo pra mim, vai. Tô precisando. A Razer Studios também, cara, porque o que tem de coisa da Razer aqui é brincadeira. Então, Razer, vamos fazer esse favor aí, vamos fazer esse agrado pra nós aqui. Aqui temos um quadrinho do Rocky Balboa, Rocky Balboa Boxing Club, acho muito legal esse quadrinho, comprei na Ciamense. Não sei se tá focando, foca, caceta. Não foca, não tá focando, mas enfim. E aqui temos três quadrinhos na parede com a temática de corrida. Aqui embaixo temos o Chaves com o triciclo indo em direção ao seu barril. Aqui temos o Jaspion indo em direção à sua moto. Esqueci o nome da moto, acho que ela tinha um nome, mas enfim. É o Jaspion, o Jaspion da massa. E aqui o Speed Racer e indo em direção ao seu possante também. Tá saindo um pouquinho ali, Enfim, com paciência. Depois eu dou uma arrumada. E aqui temos uma prateleirazinha com mais algumas gambiarras, uma caixinha que eu deixo algumas tranqueiras. Aqui temos um câmbio sequencial da Derek's Per Design que teve um probleminha de fio. ali que o fio soltou e eu fiquei com preguiça de arrumar e acabei encostando ele aqui. Uma pena porque eu paguei caro nessa porra e nunca usei direito. Aqui temos um motor reserva do Fanatec V1. Olha que belezinha. Eu acabei, eu ia dar para um amigo meu, mas ele não precisou. E aí ficou aqui para mim de novo. É um motor reserva para aquele para o volante que eu uso ali. o Fanatec V1 tem o costume e tem a fama de ter um motorzinho muito fraco que às vezes queima. E, enfim, é sempre bom ter um de reserva. Temos um SSD, um receptor de áudio, um suporte para a câmera, um suporte do meu microfone que eu acabo não usando. E aqui também que eu esqueci de falar, uma TV 32 polegadas. No começo tinha uma TV de 24 aqui, mas eu acabei vendendo ela. e agora estou com essa de 32 aqui, que eu acho que ficou melhor porque da distância que eu geralmente vejo ela, a de 24 estava um pouco pequena. Bom, senhores, tirando também, ah, bom, falar do meu computador um pouquinho, eu já falei mais ou menos do hardware que tem aqui dentro, que não dá para ver direito, mas, enfim, é tanta USB que eu tenho que usar um hub de USB e ainda assim ele já está quase todo preenchido. É um i7, 770K, esse aqui, ó, bonitinho, com uma 1080Ti, 16 GB de RAM, são três HDs tradicionais e um SSD, os HDs todos dão 2 TB, o SSD tem 256 GB, que eu uso principalmente para deixar o Windows instalado, eu deixo o Windows e o iRacing, que são os que eu tenho mais pressa de carregar. aqui temos um termômetro, que eu sou maluco por temperatura também, pode ver que agora está 22 graus no meu quarto por conta dessa belezinha da humanidade, invenção da humanidade chamada ar-condicionado, que está marcando 24, está marcando 22 aqui, tá bom, tá tranquilo. E um medidor de nível também, porque eu tenho uma nóia, cara, olha só isso aqui, dá para ver o tanto de coisa segurando essa prateleira? eu tenho uma nóia com essa prateleira, que eu sempre acho que ela vai cair com o meu monitor inteiro, e aí eu deixo esse, a nóia tanta que eu deixo esse medidor de nível aqui para eu sempre saber se está mantendo na mesma posição, porque cara, eu acho que um dia isso aqui vai cair, eu vou perder todo o meu equipamento, vai derrubar tudo. isso aqui é o sensor do Oculus Rift, tem um aqui e o outro aqui, eles não deveriam estar nessa posição, eles deveriam estar alinhados, mas é como deu para ficar e sinceramente não teve problema nenhum. O que mais do Oculus que tem? Ah, acho que não tem mais nada, é só isso mesmo. Bom, acho que eu falei do meu microfone, não sei se você lembra disso que eu falei, mas é um Blue Yeti, acho que não tem, sei lá, Blue Yeti normal, microfone muito bom, que eu gosto bastante do áudio dele que infelizmente eu não estou podendo usar agora por conta da câmera móvel aqui que não é propícia para esse tipo de microfone. Eu já falei do meu volante no outro vídeo, é a mesma coisa, já falei do meu pedal também é a mesma coisa, o câmbio é a mesma coisa do que eu já tenho falado nos outros vídeos, aqui temos uma tomadazinha, enfim, é basicamente isso, senhores, se tiverem alguma dúvida, se você quiser que eu mostre alguma coisa específica, coloquem nos comentários aí e se gostou, deixa like, curte, comenta, compartilha, faz o de sempre, beleza? Então, é isso aí pessoal, falou, tchau, tchau. Tchau,